Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos, confiando nos méritos de Jesus, confiando na tua graça, no Pai bondoso, no Pai misericordioso, no Pai que não tem prazer na morte dos teus filhos, mas sim que os teus filhos vivam. É em nome de Jesus que nos dirigimos a ti, Pai amado, suplicando a tua bênção sobre todos os que estão sofrendo por esta doença maligna, por esta pandemia que foi inventada por Satanás e que tem afligido o teu povo. Peço em nome de Jesus que o Senhor venha confortar o coração dos pais, das mães, das esposas, dos maridos que estão sofrendo e orando. Enxuga-lhes as lágrimas, Pai. Que este sábado seja um sábado de bênçãos. Que o Senhor venha enxugar as lágrimas dos teus filhos e dar-lhes um presente, um presente de sábado, um presente de bênção, um presente de cura, um presente de restauração, um presente de libertação. Que o Senhor venha trazer vida para aqueles que estão morrendo. Que o Senhor venha trazer vida e trazer oxigênio para aqueles que não têm oxigênio. Que o Senhor venha oxigenar o sangue deles, Pai. Fazer funcionar o pulmão deles. Que o Espírito Santo repouse sobre os teus filhos que estão nas unidades intensivas, Pai. Nos UTIs. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor deles, colocando a mão sobre eles e curando-os para a glória do teu nome, Jesus Cristo. Ouve as orações de todos. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos dê a iluminação do céu para entendermos a tua palavra nesta manhã. Que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em todos os corações, em todos os lugares neste momento. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, o tema escolhido para hoje, que nasceu na mente de Deus e que foi colocado na nossa mente, o desejo de falar-nos sobre esse tema, você já pediu para morrer? Pense um pouco. Você já pediu para morrer? Em algum momento da sua vida, você fez esse pedido? Senhor, ó Senhor, não aguento mais. Basta, Senhor. Basta, eu não quero viver mais. Eu estou fazendo esta pergunta para você, porque eu também já tive e tenho os meus momentos difíceis. Quem é que não anda pelo vale da sombra da morte? Você nunca andou pelo vale da sombra da morte? Eu já andei, eu já andei pelo vale da sombra da morte. Momentos em que nós vemos somente trevas, nós choramos, nós caímos aos pés de Jesus Cristo, nós clamamos, nós nos angustiamos. Momentos em que a gente chega a dizer, Senhor, chega, chega, Senhor. Não quero mais viver. Já cumpri com a missão que o Senhor me deu. E, queridos, o que nós ouvimos da parte de Deus é uma voz dizendo, não ainda, Samuel. Não ainda. Você ainda não terminou a missão aqui na terra. Queridos, Deus tem, sim, um plano para a sua vida, um plano para a minha vida. Existem vales da sombra da morte e todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Não escolheríamos passar pelo vale da sombra da morte se fosse nossa escolha. Mas não é nossa escolha. Uma vez que nós somos filhos e filhas de Deus, uma vez que nós pedimos que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida, então ele é que vai nos conduzir. Intencionalmente, muitas vezes, Deus nos leva pelos vales da sombra da morte para que nós sejamos dependentes dele. Existem vales que nós não escolheríamos atravessar, mas Deus nos conduziu por ali. Existem caminhos, por exemplo, na história do povo de Israel, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e levando-o para a Palestina, para a terra prometida. Existia um outro caminho mais curto, mais cômodo, mais confortável. Mas Deus escolheu levar os seus filhos pelo deserto, pelo caminho mais difícil. Por quê, Senhor? Por quê? Atravessar deserto nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Quem é que não tem seus desertos? Quem é que não tem os seus desertos? Deus intencionalmente permite que andemos pelo deserto, porque é ali que vamos sentir a nossa insuficiência. É ali que nós vamos sentir a nossa impotência, a nossa fragilidade de sobreviver. É no deserto que nós aprendemos a comer e a beber das mãos de Deus. Foi ali que Deus deu o maná para eles comerem, deu a água para eles beberem. Eles dependiam do pão e da água das mãos de Deus. Foi ali que Deus dava uma nuvem cobrindo o seu povo no deserto, para que não fossem afligidos pelo sol durante o dia e pelo frio durante a noite. Eles eram totalmente dependentes de Deus. E Deus ama que você seja dependente dele. Deus não quer que você sofra. Não quer que eu sofra. Mas ele permite que nós soframos. Ele permite que andemos pelo vale da sombra da morte. Mas ele não nos permite andar sozinhos. Ele vai conosco. Ele está andando conosco. Ele nunca nos larga. Ele não nos abandona. Deus enxerga as imperfeições dentro de nós e porque ele nos ama, exige que cresçamos. O amor de Deus não se agrada em nos deixar em nossas fraquezas. E por essa razão, Deus permite a noite escura vir sobre nós. Ele nos priva de todos os prazeres, permitindo momentos difíceis e uma escuridão interior. Desta forma, Deus consegue arrancar de dentro de nós todos os vícios e substituí-los por virtudes. Quando, atravessando o deserto, nós tornamos como crianças dependentes dos seus papais, crianças indefesas que precisam ser cuidadas, precisam ser alimentadas. O deserto pode ser chamado de a noite escura da alma. É ali, no deserto, que o orgulho se transforma em humildade, a avareza em simplicidade e a ira se transforma em felicidade e o luxo em paz e a glutonaria em moderação, a inveja em alegria e a indolência se transforma em força. Nunca a alma, nunca a alma alguma crescerá profundamente na vida espiritual, a menos que Deus trabalhe passivamente naquela alma durante a travessia do deserto. Lendo a Bíblia, nós vamos descobrir na Bíblia como é que Deus trata, como é que Deus trata. Nós descobrimos que, lendo a Bíblia, eu descobri que é pecado tirar a própria vida. Estudando a palavra de Deus, eu descobri que é pecado tirar a própria vida. Mas eu também descobri que não é pecado pedir para morrer. Mas como, pastor? Não. Você vai encontrar na Bíblia exemplos de pessoas que pediram para morrer. Queridos, momentos de desespero, momentos em que a morte seria um alívio. E assim, queridos, nós queremos conduzir o estudo para lermos agora o livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 19. O primeiro livro de Reis, capítulo 19, abra sua Bíblia. Veja o exemplo que temos aqui na vida do profeta Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e ele disse, levanta-te e come. Queridos, aqui nós temos o profeta de Deus, Elias. Cheio de medo de ser morto por Jezabel, Elias correu o caminho até a Berseba, uma distância de 112 quilômetros, onde ali ele se abrigou debaixo de um arbusto quase sem folhas. E exausto, cansado, ele clamou, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Basta, Senhor, eu não quero mais viver. Essa reação de Elias, ela é muito comum ao ser humano. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados, quando nós nos sentimos fracassados, nós geralmente expressamos este sentimento de autopiedade, de autocomiseração, autocompaixão, que é um sentimento autodestrutivo. Todos nós temos, em tempos de quando em quando, momentos de desencorajamento, quando nos sentimos realmente cansados da vida. você já se cansou da vida? Você quer uma vida melhor? Você quer um mundo melhor? Quantas vezes eu já pedi para que Deus me tire deste mundo? Eu não quero mais este mundo. Eu quero o céu. Não me importa mais este mundo. Nós nos perguntamos, qual tem sido o propósito da nossa vida? Da sua vida? Da minha vida? Nesses momentos de depressão, não encontramos nenhum prazer ou consolação em Deus ou em trabalhar para Ele. Quando você está estressado, estafado, cansado, você não encontra prazer nem mesmo no estudo da Bíblia. Um senso de completo fracasso toma conta de nós, nosso fardo parece insuportável e o que torna as nossas dificuldades piores ainda é a terrível solidão que sentimos. Parece que ninguém se importa conosco, parece que ninguém divide conosco nossas dores, nem mesmo Deus. E assim, à semelhança de Elias, nós clamamos, basta, Senhor, não quero mais viver, não aguento mais, eu não quero mais viver. Muitas vezes nosso desânimo é simplesmente o resultado de quê? De um cansaço, de uma estafa, de um esgotamento nervoso, do estresse. Como Elias, muitas vezes nós corremos tanto, fazemos tanta coisa, pensamos e planejamos mais do que um ser humano poderia fazer. Quando somos vencidos pelo cansaço, quando somos vencidos pelo estresse, satanás, pelo físico, pelo cansaço físico, emocional, satanás se prevalece dessa situação para nos encher a mente com autopiedade, autocompaixão, pensamentos de não quero viver mais. é o propósito de satanás, meu querido irmão, é o propósito de satanás nos manter continuamente correndo, tensos, dormindo tarde, levantando cedo, todos os dias, numa roda gigante que não para. é o propósito de satanás transformar mesmo o sábado num dia cansativo, cheio de reuniões, cheio de comissões, tornando o próprio sábado um dia pesado. pensamos em fazer a vontade de Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus correndo tanto, esgotando-nos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, até chegarmos ao ponto de exaustão total. satanás estará feliz se conseguir nos manter correndo sempre, apressados sempre. Mas satanás treme, satanás treme quando ele vê você parar, pegar a Bíblia, estudar a Bíblia. Satanás treme quando vê você se ajoelhar, sem estar olhando para o relógio, quando você fecha a porta do seu quarto e você se ajoelha e você canta hinos, dois, três, quatro, você está cantando louvores a Jesus. Isto faz satanás tremer, porque ele sabe que o sucesso, o êxito espiritual, a vitória espiritual está na oração, está no louvor a Deus, acontece quando estamos ajoelhados. Quando você está ajoelhado, você alcança o céu. Mas muitos não têm tempo mais para ficarem ajoelhados muito tempo. Não, a vida é apressada demais, eu não tenho tempo para isso. As pessoas não têm tempo. Por isso, nós precisamos da mensagem de Deus que está em Salmos 46, 10. A mensagem de Deus de Salmos 46, 10 é esta. Aquetaivos. Aquete-se e saiba que eu sou Deus. Você só sabe que Deus é Deus quando você se aquieta, quando você silencia, quando você louva a Deus, quando você concentra os pensamentos não no vazio. Não é questão de esvaziar a mente, não. você enche a mente com os pensamentos e cenas de Jesus. Você concentra os seus pensamentos em Jesus, você louva com a sua boca audivelmente a Jesus e você sente, então, a influência santa do Espírito Santo descendo sobre você. Aquetaivos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Existe um grande líder da igreja chamado J.N. Andrews. J.N. Andrews, o primeiro missionário adventista na Europa, teve que atravessar um longo deserto. Na travessia desse longo deserto, ele perdeu a esposa, perdeu a própria filha, morreram de tuberculose. J.N. Andrews era um profundo estudioso da palavra de Deus. Ele disse se me tirarem a Bíblia, se tirarem a Bíblia das minhas mãos, eu posso reescrever o Novo Testamento inteirinho, palavra por palavra, ponto por ponto. Ele sabia o Novo Testamento de cor. Este era J.N. Andrews, mas ele trabalhava demais. J.N. Andrews era um pregador, escritor, intensível, trabalhador, e pelo fato dele estar trabalhando para o Senhor, ele pensou que podia extrapolar tudo. Ele dormia pouco, trabalhava muito, e chegou ao ponto da exaustão total. Estafado, estressado, desanimado, Andrews não encontrava mais prazer nem no estudo da Bíblia, nem na oração. Parou de pregar. deprimido e cansado, Andrews decidiu se afastar de tudo e de todos. Isolou-se, foi com a esposa, isolou-se na fazenda do sogro e ficou lá dois anos sem dar estudos bíblicos, sem pregar, dois anos trabalhando na terra. E, queridos, depois destes dois anos trabalhando na terra, ele, dois anos de quietude, de isolamento, ele retornou ao ministério e então realizou a grande obra para o Senhor. Ele se tornou presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista e, depois disto, ele viajou para a Europa como o primeiro missionário adventista além mar, ou seja, na Europa. Nosso Pai Celestial, queridos, quer que respeitemos a fadiga. Respeite a fadiga. Respeite o cansaço. Não devemos subestimar o cansaço. Quando cansados e exaustos, a melhor coisa a se fazer é dormir. é descansar. Não é seguir trabalhando e orando pedindo que Deus nos dê mais forças, mais energia. Não. Você está exausto e cansado? Não peça mais energia. Vá dormir. Vá descansar. Nós costumamos sobrecarregar nosso corpo não lhe dando chance de se recuperar. Começamos a usar e queimar nossas reservas e isso muitas vezes em nome de Deus, como se Deus trabalhasse contra as suas próprias leis. Trabalhando muito e dormindo pouco, comendo mal, chegamos. Não é assim que vamos chegar no céu. Não, queridos. Nós vamos chegar na doença? Nós vamos chegar no fundo do poço da depressão? Vince Lombard uma vez escreveu A fadiga faz-nos a todos covardes. A fadiga faz-nos a todos covardes. Por quê? Porque na hora da fadiga, do cansaço e da estafa, você pensa em coisas e pensa em fazer coisas que você nunca faria se não estivesse estafado, estressado e deprimido. Por isso, a fadiga faz-nos a todos covardes. Quanta verdade existe neste pensamento. Quando cansados e começamos a perder a concentração e caímos num estado de autocondenação e apatia, nós começamos a dizer coisas que nunca diríamos se estivéssemos bem, fisicamente, descansados. Esses momentos são críticos porque fazemos decisões impensadas, baseadas em sentimentos e complexos de invalidez e muitas vezes decisões que são irreversíveis. Nós nunca deveríamos negligenciar a fadiga e o cansaço. Por isso, nosso Pai Celestial nos deu oito horas para dormir cada dia. Oito horas para dormir cada dia. Você precisa, eu preciso. Deus sabe que nós precisamos e nos deu também as vinte e quatro horas do sábado. As vinte e quatro horas do sétimo dia da semana, o santo sábado, é para nós nos desligarmos de tudo. Você desliga o seu iPhone, você desliga, não existe televisão, não existe negócios, não existe pensamento em viagens, não existe pensamento de comprar e vender. Você se isola. É um isolamento espiritual. às vinte e quatro horas do sábado, nós precisamos disso. Um pastor amigo que lutava muito contra as suas tentações sexuais, constantemente ele estava sendo assaltado por Satanás sexualmente, ele disse para mim, olha Samuel, eu me sinto muito mais tentado quando chega lá por onze da noite, meia noite, nestas altas horas da noite é que eu me sinto muito mais fraco e vulnerável. Eu dizia, mas por que estar acordado nessa hora? Por que que você estaria acordado depois das onze? Meia noite, uma da manhã, por que estar acordado? Deus não planejou isso para você? Deus fez a noite para dormir. Ora, se você se sente muito mais tentado depois das dez ou depois das onze da noite, já não é mais tempo para você estar acordado, vá dormir. Planeje dormir antes das dez ou o máximo às dez. Queridos, nós precisamos obedecer as leis da saúde que Deus colocou no nosso corpo. A Bíblia fala como é que Deus trabalha com o cansaço dos seus filhos. Como é que Deus trabalha com o cansaço dos seus filhos? A Bíblia nos ensina aqui em 1º reis capítulo 19. 1º reis capítulo 19 e o verso 5 e 6. Leiam comigo. E deitou-se. Aqui está dizendo que Elias pediu para morrer. No verso anterior, não é? No verso anterior, aqui diz, verso 4, vamos ler o verso 4. E ele foi, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Pediu a morte. Eu quero morrer, Senhor. Não quero mais viver. E ele disse, já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida. Como é que Deus trata as pessoas que estão nesta condição de esgotamento, de depressão? Como Deus trata? Verso 5. Deus colocou Elias para dormir. está vendo o que é que Deus faz quando a pessoa está cansada? Ele põe para dormir. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Na realidade, assado, não é? Sobre as brasas. E uma botija de água, comeu e bebeu e tornou-se a deitar. É assim que Deus trabalha com quem está cansado. Põe para dormir. Dá um leve toque, acorda, dá de comer ao seu filho e o põe para dormir. De novo. Queridos, Deus entendeu o cansaço de Elias e entende também o seu cansaço, a sua depressão. O Pai Celestial colocou Elias para dormir. O sono é um dom de Deus. É a Bíblia que diz em Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2. Deus diz assim, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Deus aos seus amados o sono. É Deus que nos dá o sono, o abençoado sono, para refazer as nossas energias. Muitas vezes a coisa mais urgente e importante para você fazer é tirar uma soneca. Há pessoas que sentem vergonha de que alguém perceba que elas estavam dormindo. Não, queridos. Não é vergonha dormir, não é vergonha descansar, faz parte do plano de Deus. Ser um cristão consagrado, ser um cristão espiritual, não significa ser agitado, estar correndo sempre. Às vezes quando a gente telefonava para a casa de um pastor amigo e a esposa dizia, ele já saiu. Queridos, não é hora de sair. De manhã é para o pastor ficar ali estudando a Bíblia, meditando. Eu sempre dediquei a parte da manhã inteira na minha vida, toda a parte da manhã na minha vida de pastor, eu sempre dediquei para o estudo, para a comunhão com Deus. desde que eu me levantava, eu saía fazer a minha caminhada, o exercício físico e então ficava depois até a hora do almoço estudando, orando. Queridos, não é correndo que alcançamos o sucesso, é aos pés de Jesus Cristo que vem a bênção, o Espírito Santo, a santidade, é aos pés de Jesus Cristo que ele faz com que o nosso trabalho prospere, é Deus que faz o trabalho prosperar. Deus não planejou que os seus filhos vivessem uma vida de contínua atividade, Deus não planejou que a vida fosse só de contínuo trabalho e nem só de contínua meditação, não é contínua meditação e não é contínuo trabalho, a vida de Jesus ela era dividida entre o monte da oração e o convívio com as multidões. Veja a vida de equilíbrio de Jesus, o monte da oração e o convívio com as multidões. Ser um obreiro de Deus responsável não significa correr o tempo todo, temos que aprender a dizer não para muitas coisas, há pessoas que não sabem dizer não, dizem sim para todos e aí ficam estafadas, ficam desanimadas, ficam cansadas, se esgotam, há pessoas egoístas, desequilibradas, que são chefes e exigem do seu time de trabalho que eles também corram o tempo todo, não, ser um filho e uma filha de Deus também significa ter tempo para comer, ter tempo para dormir e relaxar, como foi o caso de Elias, Deus enviou um anjo para tocar Elias o anjo tocou Elias diz aqui primeiro reis capítulo 19 e o verso 6 verso 5 e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então o anjo tocou na hora de acordar o anjo veio e o tocou levemente e disse levanta-te e come levanta-te e come e agora o verso o verso 7 pela segunda vez veja verso 7 e o anjo do senhor tornou segunda vez e o tocou na segunda vez que ele foi colocado para dormir o anjo acordou de novo e o anjo do senhor tornou segunda vez e o tocou e disse levanta-te e come de novo de novo por quê? porque muito comprido tecerá o caminho você vai caminhar muito e o verso 8 diz levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus com aquele lanche que o anjo deu ele foi alimentado duas vezes pelo anjo com aquele lanche ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte orebe ou seja o monte sinai o monte sagrado de Deus Deus nos acha quando nós estamos deprimidos quando estamos de cabeça baixa quando estamos escondendo o rosto olhando para baixo quando estamos com lágrimas nos olhos ou até mesmo sem força para chorar temos Deus vem até nós para nos tirar da fadiga Deus nunca acorda alguém para o desapontamento Deus nos acorda sim para boas coisas que ele tem nos preparado amém aleluia João que conhece o amor de Deus deitado conheceu o amor de Deus deitado no peito de Jesus Cristo ele escreveu assim na sua primeira carta de João capítulo 4 e o verso 16 João disse e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor nosso descanso é a certeza do amor do nosso pai que nos coloca para dormir e nos acorda para comer foi o pai que preparou o lanche para Elias e colocou para dormir a segunda vez que Deus é este que pai é esse eu não preciso de outro Deus que envia os anjos para cuidar de nós envia os anjos para nos dar de comer e de beber talvez a melhor maneira de conhecermos o nosso Deus seja experimentá-lo em tempos de profundo desânimo quando nos sentimos imerecedores de tal amor com a força daquela comida e daquela bebida Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte Sinai lá Elias entrou numa caverna e passou a noite ali dormiu ali e agora eu convido você para que leia comigo o que está no capítulo 19 primeiro reis capítulo 19 e os versos 9 até o verso 13 primeiro reis capítulo 19 e os versos 9 até o verso 13 e ali entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias a palavra do senhor veio para Elias quando ele estava dentro da da caverna muitas pessoas não querem ver ninguém querem se isolar querem entrar na caverna estão deprimidas estão cansadas não querem falar com ninguém não querem ver ninguém Elias estava nessa situação lá dentro da caverna escura e ali a voz de Deus foi ouvida Deus perguntou que fazes aqui Elias que fazes aqui e o verso 10 e ele disse tenho sido muito zeloso percebam percebam que Elias não respondeu a pergunta que Deus fez em vez de responder a pergunta que fazes aqui Elias Elias começou uma ladainha Elias começou uma ladainha de autopiedade ah eu sou vítima só eu senhor eu fiz isso fiz aquilo só eu restei queridos vejam o verso 10 tenho sido muito zeloso pelo senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu só fiquei eu fiquei só eu e buscam a minha vida para matirarem e ele disse e ele disse Deus falou para Elias sai para fora Deus quer tirar você da sua caverna meu irmão Deus não quer que você fique com este sentimento de autocomiseração autocompaixão autopiedade deprimido dentro de uma caverna escura por isso Deus diz sai para fora a pessoa que está deprimida está cansada ela precisa sair da sua caverna sair do seu quarto tomar a luz receber a luz do sol olhar para fora olhar para cima respirar profundo Deus existe Deus está com você Deus não esqueceu de você Deus não abandonou você nos momentos mais difíceis da sua vida meu querido irmão minha querida irmã Deus está com você está o seu esposo dentro de um hospital está o seu esposo dentro de um hospital sem perspectiva de vida o médico já falou para você que não tem mais esperança humanamente falando não tem mais esperança você está dentro de uma caverna escura Deus existe saia para fora olhe para o céu para este Deus que tudo pode soberano ele pode todas as coisas ele é o Deus da vida ele é o Deus do impossível ele é o Deus dos milagres é o Deus que ama que você seja dependente dele dependentes deste Deus como é bom ser dependente de Deus ele nos dá de comer nos dá de beber ele nos protege ele cura as nossas enfermidades a doença tem como pai satanás mas a cura vem de Jesus Cristo Jesus é a cura Jesus é a vida e não é vontade de Deus que os seus filhos fiquem sofrendo mas Jesus quer que você saia da caverna sai para fora disse Deus para Elias ponte neste monte perante a face do Senhor saia da caverna e venha para o monte o monte o Deus das montanhas o Deus que se revela nas montanhas Deus se revelou Abraão nas montanhas Deus se revelou para Moisés nas montanhas quando Ló preferiu viver nas planícies nas cercanias de Sodoma e Gomorra Deus disse para Abraão você vai para as montanhas Abraão porque eu sou o Deus das montanhas é ali nas montanhas que nós aprendemos a conhecer a Deus e aqui diz sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as pedras quebrava as penhas diante da face do Senhor porém o Senhor não estava no vento e depois do vento um terremoto também o Senhor não estava no terremoto e depois do terremoto um fogo porém também o Senhor não estava no fogo e depois do fogo uma voz mansa e delicada uma voz mansa e delicada voz mansa e delicada só pode ser percebida para quem está em quietude se você estiver correndo sempre se você sempre estiver atarefado sem tempo para parar você não vai perceber não vai ouvir esta voz mansa e delicada por isso a Bíblia diz aquetai-vos e sabei que eu sou Deus aquete-se entre em comunhão com Jesus feche a sua porta abra o seu coração chore derrame derrame as lágrimas aos pés de Jesus derrame as lágrimas diante deste amigo que pode enxugar as suas lágrimas confie nele e o verso 13 diz e sucedeu que ouvindo-a Elias ouvi Elias ouviu a voz mansa e delicada você e eu precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e sucedeu que ouvindo-a Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias que fazes aqui Elias queridos a única evidência divina não foi o terremoto o fogo o vento o vendaval não a única evidência divina foi o que quase que um inaudível sussurro manso e delicado nós nunca sabemos exatamente como Deus vai aparecer mas ele pode aparecer de uma maneira extraordinária e assustadora como aconteceu no Monte Sinai com Moisés onde ele se manifestou com fogo com raios com relâmpagos mas ele pode aparecer também como Elias como apareceu para Elias na quietude seu espírito suavemente sopra sobre nós como uma brisa que aqui e ali tocando um tocando outro trabalhando em silêncio corrigindo convencendo aperfeiçoando e animando o problema de Elias era que ele tinha expectativas não realísticas de Deus ele tinha Deus ele tinha visto Deus se manifestar de uma maneira espetacular lá no Monte Carmelo ele viu o fogo descer do céu resposta de Deus espetacular ele viu os profetas de Deus serem mortos ele mesmo matou os profetas aliás ele viu os profetas de Baal serem mortos ele mesmo matou os profetas de Baal mas não se cumpriu a expectativa de Elias de ver Deus matar Jezabel Deus poupou a vida de Jezabel por enquanto e ele ficou desanimado porque Deus não tirou a vida de Jezabel caiu em depressão as coisas não acontecem do jeito que você espera meu irmão as coisas não aconteceram do jeito que Elias estava esperando o Pai Celestial tem seu jeito de ser e agir ele é soberano o método divino para corrigir Elias foi trazê-lo ao monte da revelação o monte Sinai exatamente o que Deus precisa fazer conosco vez após vez é na quietude da comunhão que ouvimos a voz de Deus e ouvimos a verdade existe uma corrente de pregadores cristãos que prega que realmente quem tem fé vencerá todas as coisas quem tem fé vencerá todas as doenças vencerá a pobreza quem tem fé nunca vai morrer de câncer quem tem fé nunca vai ser pobre quem tem fé nunca vai ter um problema no casamento quem tem fé nunca sofrerá uma doença queridos não existe isso não existe isso quem tem fé e quem é fiel a Deus também sofre perdas também sofre perdas de filhos perda de emprego perda da saúde lembre-se que nós não estamos no céu ainda nós não estamos ainda no céu nós estamos aqui num campo de batalha onde aqui e ali os soldados de Jesus tombam e morrem e precisam ser substituídos por outros ainda não é o céu aqui ainda não é hora de desanimar de desistir da vida existe muito trabalho a ser feito ainda quando eu ouço pessoas dizerem que a vida é dura para quem é mole você já ouviu esse ditado a vida é dura para quem é mole quando eu ouço pessoas falarem isso eu penso aí está uma pessoa que não sabe o que está falando a pessoa que diz que a vida é dura para quem é mole está não sabe o que está falando por quê porque a vida é dura mesmo a vida não é dura só para quem é mole não a vida a vida é dura de fato para mim a vida é dura para Jesus a vida foi dura para João Batista foi dura para Pedro para Paulo para quem é para qual dos filhos de Deus que a vida não foi dura pesada difícil de ser vivida a vida não é fácil de ser vivida porque você não está vivendo a vida no céu você está vivendo a vida aqui na terra num campo de batalha entre o bem e o mal entre Cristo e Satanás e você está bem no meio da guerra por isso a vida não é fácil a vida é dura foi dura para todos queridos a igreja não anda do jeito que nós queremos a nossa família muitas vezes nossos filhos não estão vivendo do jeito que nós sonhamos as coisas não acontecem exatamente do jeito que nós queremos existem difíceis momentos difíceis em que perdemos a saúde perdemos emprego perdemos as reservas momentos em que o plano de aposentadoria falha queridos muitas vezes trabalhamos longas horas mas com pequenos resultados diante de todos esses fatos nós podemos dizer a vida é dura mesmo mas com Jesus Cristo somos consolados com Jesus Cristo somos ajudados Deus usa a vida dura que vivemos aqui para nos aperfeiçoar para nos tornar dependentes dele Jesus disse em João capítulo 15 João capítulo 15 verso 18 e 20 diz se o mundo se o mundo vos aborrece sabei que primeiro do que a vós me aborreceram a mim se a mim me perseguiram também vos perseguirão a vós Jesus não está enganando você e nem a mim Jesus está sendo bem franco bem claro bem transparente perseguiram a mim perseguirão a vós se você é meu se você é meu diz Jesus vão perseguir você eu costumo dizer que não é o mundo que nos persegue é a própria igreja que persegue eu costumo dizer que dentro da igreja existem dois grupos dos perseguidores desde o tempo de Jesus desde o tempo de Jesus a igreja de Deus tinha dentro dela o grupo dos perseguidores e dos perseguidos agora você escolhe em que grupo você quer estar você quer ser perseguidor ai de você você está entre os perseguidos regozijai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós porque assim também fizeram aos seus pais os profetos no passado queridos Fred Smith uma vez escreveu dizendo com Deus qualquer coisa é possível mesmo o fracasso pense um pouquinho com Deus qualquer coisa é possível mesmo o fracasso por que que Deus de vez em quando permite o fracasso por que? porque ele quer nos humilhar ele quer nos humilhar ele quer nos salvar de nós mesmos ele quer nos ensinar a sermos dependentes dele por isso ele às vezes permite humilhação e fracasso mas nós não devemos nos preocupar porque os eventos que nós chamamos de fracassos e de tragédias são as oportunidades de Deus trabalhar Deus sabe como tirar glória para o seu nome desses momentos de humilhação a hora de mais profunda humilhação quando nos sentimos totalmente desqualificados este é o momento que está para raiar um novo dia lembre-se que a hora mais escura da noite é exatamente antes de raiar o novo dia quanto mais difícil for a sua vida o momento mais difícil mais escuro lembre-se que isto vai passar rápido e o sol vai brilhar o sol da justiça vai brilhar sobre você queridos há muitas coisas acontecendo muito mais coisas acontecendo do que aquelas que nós podemos ver quando Elias pensava que o fim tinha chegado ele pediu para morrer Deus mostrou para Elias que tinha muita coisa para ser feita ainda veja o que Deus disse para Elias aqui em capítulo primeiro reis capítulo 19 verso 14 a 18 verso 14 a 18 e Deus disse para Elias Elias disse para Deus primeiro eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e só eu fiquei buscam a minha vida para matirarem e o Senhor disse para Elias vai volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge a Zael rei sobre a Síria também unge a Jeú filho de Ninsi ungirás rei de Israel e também a Eliseu filho de Safate de Abel meolá ungirás profeta em teu lugar tem muito trabalho para ser feito Elias você vai fazer tudo isso e vai escolher e vai ungir o teu sucessor queridos a palavra de Deus para Elias foi volte Elias volte ainda tem muito trabalho para ser feito você não chegou no fim da linha não não é o fim da linha você vai ungir a Zael rei da Síria vai ungir a Jeú como rei sobre Israel e vai ungir o escolhido de Deus para ser o teu sucessor o profeta Eliseu Elias não podia controlar as suas emoções seus sentimentos negativos e Deus não insistiu sobre esse ponto Deus sabia e sabe que as nossas emoções depressivas continuam um longo tempo mesmo depois de as causas serem removidas a tristeza precisa de tempo para desaparecer Deus não pediu para Elias mudar o seu humor mas Deus pediu para Elias vem para fora e aí falou volte Elias volte para a vida volte para o trabalho você ainda está no jogo e o jogo ainda não acabou John White escreveu não há lugar para desistir meu irmão não há lugar para desistir a batalha é muito maior do que as nossas humilhações pessoais sentir pena ou auto comiseração é totalmente inapropriado para o filho de Deus pare de sentir autocompaixão sobre um sobre um tal soldado eu derramaria um balde de água gelada eu o empurraria para que continuasse andando colocaria a espada em sua mão e gritaria agora lute não terminou a corrida ainda não terminou a luta você está pedindo para morrer mas eu estou dizendo que não é hora ainda não é hora ainda o que fazes aqui saia da caverna volte para a vida nós podemos voltar para a luta e Deus quer que voltemos para a luta mas que tenhamos tempo diariamente aos pés de Jesus de quietude cristã J.N. Andrews depois de dois anos dentro da caverna ou seja na fazenda do sogro trabalhando na terra depois de dois anos ele voltou para a atividade e se tornou um grande missionário de Jesus Cristo levante a cabeça meu irmão Deus quer que você volte eu termino lendo Efésios capítulo 6 verso 10 abra sua bíblia em Efésios capítulo 6 e o verso 10 esse texto diz assim no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder fortalecei-vos meus queridos irmãos na força do seu poder em Jesus Cristo você vai encontrar força amparo ao lado de Jesus Cristo ele te dá de comer de beber e te dá força para caminhar queridos nós não chegamos no céu ainda muito em breve vamos chegar ao céu muito em breve você vai ouvir bom estar servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre muito eu te colocarei entra no gozo do teu Senhor mas ainda não chegamos lá nós ainda estamos atravessando o deserto logo vamos chegar na terra para Canaã a terra a terra que manda leite e mel a terra da promessa onde vamos viver eternamente com Jesus Cristo mas ainda não chegamos lá levante a cabeça olhe para Deus e diga que queres que eu faça Senhor eis-me aqui envia-me a mim enche-me do Espírito Santo derrama sobre mim o teu Santo Espírito é neste momento pai querido que eu oro pelos meus irmãos é neste momento que eu peço que o Espírito Santo venha confortar o coração dos pais das esposas dos maridos que tem filhos e tem cônjuges que estão sofrendo no leito da dor na doença pai eterno conforta esses corações anima-os abençoa-nos a todos que estamos te buscando em oração neste momento que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós é em nome de Jesus que suplicamos e agradecemos amém Senhor amém fique com a paz de meu Senhor Jesus amém